Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito. Compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Vocês desculpem a insistência, mas eu queria voltar ao tema da diferença entre o discurso do agente político e o discurso do observador científico. A ciência política começa no instante em que Aristóteles faz essa distinção. É uma distinção fácil de pegar, mas que todo mundo esquece a todo momento. E esta foi justamente a dificuldade que o Eric Fugger encontrou quando estava redimendo a história das ideias políticas, quando ele descobriu, o óbvio, que as ideias políticas, qualquer doutrina política que apareça, democracia, socialismo, república, monarquia, fascismo, nazismo, qualquer um que você queira, impeachment, não é jamais uma descrição da realidade, mas é um símbolo unificador de uma comunidade de ação. Então ela não expressa o que está acontecendo, por quê? Porque ela é parte do que está acontecendo. Assim como se você pegar numa peça de teatro, as falas dos personagens não são uma descrição da peça, muito menos uma análise da peça, mas elas são parte da peça. Então isto, evidentemente, se você as tomar como descrições da realidade, você está se deixando enganar. Mas o problema é que quando aparece uma descrição da realidade, isto é uma observação científica, partes dela podem ser incorporadas nas ideias políticas, e portanto se tornam parte desses símbolos unificadores. Na realidade, isto é quase obrigatório, porque os proponentes de movimentos políticos não são mentes científicas, então eles não produzem, eles mesmos, o material descritivo do qual eles possam cortar pedaços e aproveitar para os seus próprios fins. Então eles catam um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e evidentemente, com aquilo que eu escrevo, aconteceu a mesma coisa. O pessoal pega um pedaço aqui, um pedaço ali e incorpora no seu discurso político. Evidentemente, isso vai criar ao longo do tempo um efeito de confusão que tem que ser contrabalançado periodicamente. Quer dizer, você tem que voltar a estabelecer a distinção e colocar o ponto de vista descritivo, você tem que colocá-lo de novo e isolá-lo das consequências políticas que os vários movimentos, os vários doutrinários, os vários propagandistas e marqueteiros tiraram dela. Então, é por isso mesmo que esse esforço tem que começar de novo e de novo e de novo. E é de fato inevitável que, diante de uma descrição científica da realidade, várias correntes procuram se apropriar dela, seja como endosso das suas políticas, quer dizer, a autoridade científica do pensador é usada para isso, seja para combatê-lo no caso em que se usa, vamos dizer, aquela obra como emblema do inimigo. Nos dois casos, a imagem que o movimento político projeta da obra científica é errada, é falsa, é recortada, é um pedacinho, e de fato são só pedacinhos que interessam. Por quê? Uma descrição abrangente da realidade de qualquer situação política, por menos mínima que seja, mesmo que seja uma situação local, municipal, ela é sempre multifacética, ela tem vários lados e é uma coisa complexa, da qual não se pode deduzir de fato nenhum eslogan, quer dizer, nenhuma bandeira, nenhuma proposta de ação imediata. Nós podemos comparar isso, aliás, a comparação não é minha, a comparação é do filólogo francês Etienne Sorriot, que aliás andou lecionando na USP, um dos fundadores da USP. Então, ele diz que em um barco você tem dois personagens essenciais, um navio, um é o piloto e outro é o navegador. Quer dizer, o piloto está no timão do navio, controlando os movimentos de acordo com a próxima onda, o tempo, outros navios que estejam no caminho e assim por diante. E o navegador está no porão, traçando mapas e confrontando o lugar onde o navio está no momento com a totalidade do trajeto que ele tem a percorrer e, portanto, vai corrigindo o caminho. Porque é claro que nas várias manobras que o piloto tem de fazer, ele pode se desviar do caminho e é o navegador que tem que corrigir. Esses dois pontos de vista, eles não são intercambiáveis, o do piloto e o do navegador. Então, se o navegador assume o timão, então ele deixa os mapas de lado e começa a prestar atenção só na circunstância mais imediata. E se o piloto vai assumir o lugar do navegador, ele não vai pilotar coisa nenhuma. Então, isto aí, em parte, nos lembra o tal do princípio de indeterminação na física, que quando você sabe a posição de uma partícula, você não sabe a velocidade dela e quando você sabe a velocidade, não sabe a posição. Isso é, vamos dizer, uma das muitas contradições ou tensões que fazem parte da natureza das coisas e não tem como ser vencidas. No caso presente, eu lembrei a vocês, umas aulas atrás, que um cientista político nem pode participar ativamente da política, diretamente, nem pode se abster completamente de participar dela indiretamente, porque, queira ele ou não, as suas palavras terão um peso e terão uma influência. Às vezes ele pode até querer influenciar nesse sentido ou naquele sentido, mas será sempre, vamos dizer, de uma maneira sutil e indireta. E isto tem sido exatamente o que eu tenho feito ao longo dos tempos. Eu não participo de movimento nenhum, eu não discuto as decisões. Uma única vez, antes das passeatas de março de 2015, nós fizemos um hangout entre eu, o Lobão, o Dalma Corsini, várias pessoas que eram líderes de movimento, e eu dei algumas sugestões. Essas sugestões não são obrigatórias, não são decisões, eu não estou mandando ninguém fazer nada, eu estou apenas tentando analisar a coisa como é e mostrando as consequências possíveis dos vários cursos de ação que sejam escolhidos. E uma das coisas que eu disse na época é que, se escolhessem lutar pelo impeachment, eles estariam automaticamente legitimando a eleição da Dilma Rousseff, porque não existe impeachment de um presidente ilegítimo. O impeachment interrompe o mandato, mas não o caça. O usurpador não pode sofrer impeachment, ele simplesmente é removido do cargo e mandado para a cadeia, porque cometeu um crime. E não é um crime cometido na presidência, isso é importantíssimo. Ele não cometeu esse crime como presidente, mas como candidato. É igual exatamente o caso do Obama, com os documentos falsos. O pessoal aqui nos Estados Unidos se recusou a tocar no caso dos documentos falsos, talvez porque pareceu que era vexame demais, e daí tiveram que sofrer um vexame muito maior. Ontem mesmo eu vi a matéria do Ornette dele, anunciando o próximo número da revista Whistleblower, em que mostra todos os planos do Obama para, nesses últimos meses do seu mandato, consolidar tudo o que ele fez durante os seus dois mandatos, de modo que, pouco importando quem seja eleito, não vai dar para modificar jamais. Ele pode conseguir, pode não conseguir, mas o que ele está fazendo, está fazendo. E daí eu pensei, mas tudo isso era tão simples de evitar, se tivessem feito alguma coisa no começo. Isso de fato é a coisa mais triste do mundo, aquele verso do Manuel Bandeira, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Ou então, no livro Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski, que o sujeito está apaixonado pela moça, a moça está apaixonada para ele, mas ela acaba casando com outro e se ferra todo, o cara é mó vigarista e dá um rolo, e 30 anos depois eles se encontram, e dizem, puxa, a gente poderia ter sido tão feliz juntos. A EDA agora já foi, não vai dar. Então, a importância extrema, vamos dizer, da descrição objetiva da realidade, descrição verdadeira, sincera, é justamente para evitar essas coisas. às vezes as situações que a política apresenta, elas são de tal maneira, e na verdade quase sempre são assim, são de tal maneira que as pessoas não estão preparadas para essa situação. Quase nunca estão. Você não pode esquecer que líderes políticos estão a todo momento inventando novas artimanhas, novas maneiras de conquistar e manter o poder, e o fato, o povão nunca está preparado para isso. Não tem aquela história, o leão quando está preparado já virou tapete. E como é que eu vou enfrentar o caçador, essa coisa, pum, já levou o tiro, já foi esfolado, já virou tapete. Então, ninguém está nunca preparado para a vida, essa é a coisa fundamental. A vida é uma sucessão de imprevistos. Se você começar bem, tudo é imprevisto, exceto uma parte mínima da rotina sobre a qual você tem controle. Se você não tem controle sobre o clima, você não tem controle sobre as ações das outras pessoas, você não tem controle sobre a bolsa de valores, você não tem controle sobre nada. Então, aquele que só está preparado para as situações para as quais ele está preparado, esse não está preparado para absolutamente nada. sobretudo quando as situações criadas por esses movimentos fogem, vamos dizer, ao padrão do imaginário, onde entra aquela famosa lei do Emílio de Urquim, do coeficiente de anormalidade que uma sociedade é capaz de perceber. Quer dizer, quando a situação anormal ultrapassa uma certa medida, ela se torna invisível, automaticamente. Então, o pessoal ou não percebe ou a explica como normal. E o que aconteceu no Brasil é assim, e o que aconteceu aqui nos Estados Unidos com o Obama também é assim. Quer dizer, um surprete que se apresenta, presidente da república, com documentos falsos, isso nunca aconteceu na história humana. É assim dizer, é o maior vigarista de todos os tempos. É o maior 171 da história. Então, em geral, você compete com as pessoas no campo das propostas políticas, da propaganda, etc., etc., mas um truque sujo, assim, tão pequeno, tão mesquinho, ninguém tentou fazer. E foi só o sujeito tentar fazer que ninguém acreditou que ele estava fazendo, justamente por ser, vamos dizer, desprezível demais. Não é isso? E no Brasil, quando aparece um partido notoriamente, eu não digo notoriamente, mas obviamente inserido dentro do movimento comunista mundial, comprometido com o comunismo até a guela, o pessoal não acredita, por quê? Porque os jornais dizem que o comunismo acabou. Então, você tem o senso comum, o comunismo acabou, nós livramos daquela coisa, nunca mais vai aparecer. Então, o que quer que apareça com política comunista, vai levar outro nome e as pessoas vão pensar que é outra coisa. E esse partido comunista fará tudo aquilo que os partidos comunistas antigamente faziam, tudo de novo, usando truques velhos de quase um século e ninguém vai perceber que isso é política comunista. Então, nos dois casos, o povo foi pego totalmente desprevenido. E daí não adianta avisar. Eu aqui nos Estados Unidos, logo em 2008, eu escrevi para tudo quanto era jornalista ao qual eu tinha acesso, o Josef Fera, o Horowitz, o Naikos, todos que eu conheci, eu escrevi falando, olha, está acontecendo isso, assim, presta atenção no negócio dos documentos. O Josef Fera, que não é dos mais burros, ele levou cinco anos para entender isso. Quando ele percebeu, ele começou a escrever. Então, é mais ou menos assim, que nem eu e Reinald Zevedo. Também aviso o Reinald Zevedo em 1996, e ele, a partir de 2005, começa a escrever alguma coisa sobre o Furo de São Paulo. Por quê? Em geral, essas pessoas são militantes, não são cientistas políticos, não estão interessados na descrição objetiva. Se eu fosse, se a minha esfera de ação fosse a deles, se eu fosse, por exemplo, o jornalismo militante, o jornalismo que faz o comentário político todo dia, eu não teria a perspectiva que eu tenho para dizer exatamente o que está acontecendo. Por quê? O jornalista que observa o desenrolar dos fatos no dia a dia, e que geralmente tem a sua própria posição e defende os seus valores, etc, etc, ele entra num emaranhado de pequenos acontecimentos do dia a dia. Ah, o de senador fez não sei o que, o outro apresentou um projeto de lei, tem aqui uma traminha para eleger o fulano, o juiz não sei o que fez... E se perdem dessas coisas, então, perde, vamos dizer, a perspectiva geral e perde, portanto, o senso do tamanho relativo das coisas. Não é isso? Então, se você lê, todos os comentaristas sempre leu, o Magnoli é assim, o Marco Antônio Vila é assim, o Renato Zévez é assim, o Diogo Mainardi é assim, todos eles estão fazendo o quê? Jornalismo. E jornalismo, na verdade, militante, todos eles têm posições muito claras. Tem gente a favor do PT, tem gente contra o PT, mas todos são jornalistas e, de algum modo, são militantes. Então, tem duas, dois impedimentos a que eles enxergam a verdade. O primeiro é o dever de acompanhar as minúcias do dia a dia, o noticiário do dia a dia, que é uma barafunda de acontecimentos que ninguém pode entender. a minha técnica é o seguinte, eu espero que as coisas adquiram um certo volume. Às vezes, os fatores vêm e passam e não deixam marcas. Então, não dá para você fazer o comentário no dia a dia, você tem que esperar para ver se as coisas têm consequências ou se elas se desfizeram por si. Ou seja, se vale a pena prestar atenção nelas ou se aquilo é apenas o seu negócio de jogar areia nos seus olhos para você não perceber nada. esse é o primeiro impedimento. E o segundo impedimento são os seus valores. Os valores pelos quais eles lutam. Não é isso? Então, tem o homem lá da conversa afiada, como é que chama? Paulo Henrique Amorim, tem certas coisas que ele não pode ver, assim como tem coisa que o Marco D'Ono Vila não pode ver, o Diogo Guainá não pode ver. Por quê? Porque contraria os valores pelos quais estão lutando. Não é que eles estão enganando as pessoas propositadamente. Não, não é. O interesse com que o indivíduo observa a sociedade determina o quadro que ele vê. Então, só um pode ver as coisas como elas são. Aquele cuja paixão é ver as coisas como são. Então, é claro que todo mundo é movido por paixões e interesses. Mas por que tem que ser paixões e interesses de tipo político? Por que não pode ser uma paixão e interesse de tipo cognitivo? uma paixão científica? Quem já a experimentou sabe que ela é tão forte, às vezes mais forte do que qualquer paixão política. Mais forte, às vezes, até do que a religião do cara. Quantas vezes São Tomás não teve que engolir em seco e admitir fatos que ele, como cristão, desejaria não conhecer, não saber. Teve que admitir. Está certo? uma vez que você é mordido pelo mosquito da ciência, ele não larga mais. Está certo? E existem muitas pessoas que não são capazes de conceber que isso existe. Eu acho que no Brasil, praticamente ninguém das pessoas que opinam em público, eles não sabem que isso existe. então eles imaginam que a pretensão de você ser objetivo é a pretensão de que você ser totalmente isento e pairar acima. É uma pretensão angélica. Eu falo, não é uma pretensão angélica, é uma paixão humana como qualquer outra. Eu quero saber que raio de coisa está acontecendo. Eu, pessoalmente, eu sempre tive um motivo muito grave para ter isso, porque quando eu era criança eu me considerava o mais imbecil dos seres humanos. Eu lembro, meu irmão era sempre o primeiro da classe e eu era sempre o último. ele entendia tudo, ele, né, foi para o jogo sadrez, o que ele sofreu para me ensinar aquela porcaria, que ele jogasse e eu queimando as pestanas para entender. Então, também por ter chegado muito tarde a este mundo, eu sou que nem o Miró Fernandes. O Miró Fernandes nasceu no Rio de Janeiro aos oito anos de idade, etc. No meu caso, isso é literalmente verdadeiro. E eu aos oito anos era um bebê. Então, eu cresci com essa impressão de que todo mundo estava entendendo tudo e o único trouxa era eu. E essa impressão se confirmou várias vezes. Não era só uma impressão, acontecia mesmo. Todo mundo estava sabendo o treco e eu não estava sabendo de nada. Então, a vida inteira eu fiquei com esta paixão da pergunta o que está acontecendo mesmo. E isso é o que eu faço até hoje, gente. Essa é a minha vida. então eu reconheço que no quadro de total destruição da alta cultura no Brasil, um tipo como eu se torna completamente exótico, incompreensível e é natural então que as pessoas recortem da totalidade do que eu estou fazendo. Aquela parte da qual elas tomaram conhecimento porque leram dois posts do Facebook ou aquela parte que coincide ou com o que eles amam ou com o que eles odeiam. Não é isso? Então, qual é exatamente a minha relação com a tal da direita nacional? Bom, eu mais de 20 anos atrás, 3 décadas atrás eu percebi que não havia mais direita no Brasil. Não havia uma direita ideológica autoconsciente como tinha existido nos anos 60, 50, etc, etc. Com representantes seja na política seja na vida cultural. Isso tudo tinha desaparecido e chegou um ponto em que em duas eleições presidenciais o próprio Luiz Inácio Loura da Silva celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. Ele achou que isso era o supra-sumo da democracia. nós alcançamos a perfeição. Todos os candidatos agora são de esquerda. É a democracia para ele a exclusão da direita. E eu achei que isso estava muito errado e que tinha que existir uma direita, seja ela qual for. E eu ali exerci o tipo de influência que é possível a um escritor desempenhar. Eu expliquei no curso Teoria Política, Teoria do Estado, a diferença entre o que é o poder financeiro, o que é o poder político-militar e o que é o poder intelectual. O poder intelectual é o mais forte de todos a longo prazo. Por quê? Além das pessoas pensantes, ninguém está pensando nada. Então, ou você é um pensador criativo por você mesmo ou você vai repetir o que algum pensador disse. Isso é inevitável. como dizia Augusto Conte, os vivos são governados por filósofos mortos. Então, a longo prazo é o mais forte de todos. Mas, a curto prazo ele não pode nada e, sobretudo, não é um poder controlável, é um poder de fomentar, mas não de dirigir. Então, quer dizer, você pode fazer nascer certas correntes políticas, mas você não pode dirigí-las. Porque para dirigí-las você precisaria sair do porão onde você está como navegador e ir pegar o timão. E daí, você vai perder a visão do conjunto. Então, a vida do cientista político, se ele é um cientista político para valer, como era, por exemplo, Aristóteles foi um cientista político de verdade, Max Weber foi um cientista político de verdade, Jean Baudan foi um cientista político de verdade, Karl Marx não foi. Eric Weber não foi um cientista político de verdade, Max Weber, não é? Então, o cientista político tem que ver, não apenas se abster da atividade política e direta, mas ele tem que desempenhar uma luta constante para não ser absorvido nessa coisa. Ele tem que fazer uma rejeição constante. Não, não quero, não quero, não quero, não quero. E tem que toda hora estar se explicando de novo e de novo para evitar essas apropriações confusas que falam do pensamento que falam do pensamento dele. Então, é o seguinte, eu confesso que eu fomentei o surgimento de uma direita no Brasil abrindo um espaço. Eu não preciso insuflar uma direita, é só você cortar umas cabeças na esquerda e abre o espaço e ela aparece sozinha. Eu não posso controlar esse processo. Então, eu pensei, bom, e se vier um bando de picareta? Eu falo, bom, tem um bando de picareta na esquerda, vai ter um bando de picareta na direita também, mas pelo menos a situação fica mais normal. Você tem dois lados, picareta dos dois lados. E, segunda, vai aparecer essa direita e nós não sabemos se ela vai ter lucidez suficiente para tomar as atitudes mais apropriadas nas diferentes situações. Provavelmente não terá. Isso é o que eu pensei já há 30 anos atrás. Por quê? Porque nós não tivemos tempo de completar uma revolução cultural. Ou seja, formar uma nova intelectualidade que não precisa ser necessariamente de direito, mesmo que fosse esquerdista, mas dar uma levantada para poder surgir um debate que valesse a pena. para poder surgir. ter uma levantada para poder surgir. Há mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Álvaro de Carvalho. Então é isso aí. Fique com Deus. Até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. São alguns livros que eu já li. Na maioria foi doação, mas alguns eu adquiri. Professor Álvaro de Carvalho. Alguns livros que perderam eu que emprestei. Professor Alexandre Costa. Amigo de Sagrada. 10 lições sobre Carl Marques. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. São uns pensadores aqui que realmente, como o professor Lápio de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apanha nosso canal. Seja membro. E aí 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 E aí